Nesse segundo expediente estamos aqui para falar de interesse público E eu estou aqui com umas reclamações que eu tive e documentadas O que eu vou falar aqui está em documentos e pode até pesquisar no site do Fundo Municipal de Saúde de Chimeiras Nós vamos falar aqui sobre o SAMU O SAMU aqui está com vários problemas Problemas esses que só aí lá você vê logo Forro caindo, fica a van A casa também está toda deteriorada O almoço lá está sendo precário Dos trabalhadores lá, das pessoas que trabalham lá Que prestam serviço para a comunidade Não tem nenhum cafezinho, não está tendo nada Então eu quero pedir aqui para o executivo para tomar providência Lá nós temos várias irregularidades Por exemplo, o rádio do SAMU está prestando O medidor de impressão não tem Está sendo emprestado pela coordenadora O dela que ela levou emprestado lá está fazendo porque ela emprestou O radicamento que tem lá que é pouco Ainda está sendo guardado no lugar inadequado Uma medicação Funcionários tem lá Até hoje nunca receberam preço de férias E que os mesmos já ficaram em férias Até hoje nunca teve Essas todas as irregularidades aí, gente O absurdo é que eu vou dizer agora Em 2013 O repasse federal O repasse federal do SAMU Em janeiro não foi repassado nenhum centavo Em 2013 Mas em fevereiro já foi 12.500 reais E assim, março, abril, vários outros meses Abril, por exemplo 93.000 Ou seja, em janeiro não teve Mas em abril já veio por dois meses Cobrindo o janeiro Resultado Até dezembro de 2013 O total do SAMU repassado Foi de 587.325 reais Para não ter nada que não tem hoje E aqui são documentos Não estou inventando não É só entrar lá no site Em 2014 Janeiro Não teve repasse Fevereiro 80.525 reais Março 40.262,50 centavos Abril 40.262,50 centavos E maio o mesmo valor Ou seja Até hoje Só em 2014 Entrou no SAMU 201.311 reais Entendeu, gente? Então Qual a explicação? Que em 2013 Até hoje 2014 Entrou no SAMU Quase 800 mil reais Um valor de 788 mil Mais de 788 mil reais Que foi Que entrou no SAMU E nós estamos vendo A precariedade Entendeu? Que não está Resolvendo o problema De jambias Então Eu quero fazer até Em relação a isso aqui Um pedido Um requerimento verbal Para a mesa diretora Dessa casa Entendeu Que Convoque A coordenadora do SAMU Carla Salles E a secretária municipal De saúde Que já é outra Que eu não sei quem é Mas que vem também A esta casa Esclarecer Para a população Não digo nem Para os vereadores Para a população O que está acontecendo Com esse dinheiro Se tudo isso aqui Não está acontecendo lá Não tem nada Nem um cafezinho Se você chegar lá Não tem Só lembrando gente Que o Gil está falando Sobre a SAMU E que nós Temos aqui Um representante Que é vereador E é funcionário Da SAMU E ele sabe tudo isso E nunca passou por nós Muito obrigado Então gente Só concluindo a minha fala Todos sabem né Eu sou Eu estou vereador Agora para defender E esclarecer o povo E que estive durante E que estive durante Há algum tempo Do lado do prefeito Pensando que ele Quisesse fazer algo Para compensar o voto Que ele teve Para ser prefeito E nada aconteceu Por isso Eu resolvi tomar Outra posição Que é essa questão agora E investigar As irregularidades Do nosso município Que não são poucas E venho sendo abordado Com frequências Por pessoas De perto do prefeito Próximo a ele E às vezes até Minha ameaça Não tenho medo de ameaça E nem me deixarei cair Em tentação Vou continuar O meu trabalho Ao lado do povo E se o prefeito E se o prefeito quiser trabalhar Não vou atrapalhar Mas estarei vigilante Em minhas atividades Legislativas Com os meus companheiros E espero Que os demais Tomem a mesma posição Porque vereador É para ajudar O município E principalmente Para fiscalizar Os recursos públicos E suas aplicações Tenho certeza Que estarei consciente E estou fazendo A minha parte Obrigado